Para o exercício da atividade, estamos fechando o Jornal da Clube, agradecendo sua audiência. Em nome de Dornelis Imóveis, compra-venda-construções, Minas Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida, Relogiaria Marques, Naginoro Maciel, Cicobi, Credicopa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, e facilita veículos, direção-geral de Walter Lacerda. Vem aí o debate 98! Jornal da Clube, o informativo diário da 98. Rádio Clube 98 Tem muito tempo que a gente cuida da terra, do rebanho e vende produtos. E o que eu sempre pedi, agora aconteceu. Minha terra está no meu nome. Posso pegar dinheiro emprestado, aumentar a produção, vender mais. Quem sabe até trazer mais gente para trabalhar aqui. No último ano, o governo de Minas bateu recorde e registrou a terra de 1.700 produtores. A meta é fazer mais de 7 mil registros até 2026. Afinal, onde tem gestão, tem realização. Bom saber que eu tenho voz e fui ouvido. Saiba mais em agricultura.mg.gov.br. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Aos sábados, na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Supermercado Arvelos, na rua Manuel Dias Pereira 335, lá no Nossa Senhora das Graças. Aperto de segunda domingo, 3814-2462. Direção do senhor João Arvelos e família. Lages Rocha, 15 anos atendendo Patos e região. Produtos de alta qualidade para a sua obra. Entregue em toda a região. Rui Barbosa 1350. Pais e filhos estofados, tapetes e colchões. Avenida Paranaíba 1157. Fone 38258-575. Café Santiago. Qualidade especial. Café Santiago. O dia fica legal. Café Santiago. O melhor do café. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Abacate e margarida, brinjela, cará, cenoura, chuchu, inhame chinês, baby, giló, repolho e tomate, 1,97 o quilo. Abobrinha menina e mexerica pocã, 3,97 o quilo. Banana prata, 4,97. Salsicha pif-paf, 6,97. Coxa e sobrecoxa congelada, 7,97. Paleta bovina, 23,97 o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Você já pensou em garantir uma assistência completa para sua família sem comprometer seu orçamento? Então você precisa conhecer o Memorial Vita. Com planos funerários a partir de R$ 33,00 por mês, você pode contar com uma estrutura completa e acolhedora para cuidar de quem você mais ama. Entre em contato no 34-3821-2714 e contrate seu plano. Memorial Vita. Humano, completo, moderno e acessível. Mês da picape na Copava e Fiat. Touro com taxa zero. Linha Estrada e lançamento Nova Estrada Turbo com descontos de até 14% para produtor rural e CNPJ. É isso mesmo. Touro com taxa zero, Estrada e Nova Estrada Turbo com descontos de até 14%. Mais corra, é só até o fim desse mês. Consulte condições. Mês da picape na Copava e Fiat. 3818-3000, Avenida JK, 2333, Patos de Minas. No trânsito, escolha a vida. Você está ouvindo o Rádio Clube 98, Patos de Minas. Oito horas e seis minutos. Rádio Clube 98. Patos de Minas. Unipam, Educação que Transforma, apresenta Debate 98. Os assuntos do dia, entrevistas e participação do ouvinte. No ar, Debate 98. Oito horas e seis minutos em Patos de Minas. Hoje é terça-feira, 29 de agosto de 2023. Começa agora o Debate 98, ao lado dos companheiros José Afonso, Elivar Santos, Morgana Martins, Zuleide Souza e todo o departamento de jornalismo aqui da Rádio Clube até as nove da manhã. Com a sua participação em 3818-1798. É um WhatsApp. Nós fazemos questão da sua participação. Que o ouvinte tem vez, tem voz. Em nome do Cicobi, Credicopa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito. Donelis Imóveis, compra, venda, construções. Compato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minasaf Brasil, a empresa do Grupo Patense. Relojoaria Marques, loja nova, ampla, moderna, agora na Genor Maciel. Ultragás, o gás mais vendido do Brasil. Facilita veículos, veículos novos e usados. 3823-8787, Colégio Leonardo da Vinte, compromisso com a qualidade do ensino. E Unipam, educação que transforma. Zé Afonso, vamos para mais um debate, Zé? Vamos lá, Ramalho, mais um debate importante aqui na Rádio Clube 98. Bom dia, colegas, amigo ouvinte que nos ouve, nos vê. Nosso convidado, vereador José Luiz, jornalista Morgana Martins. Meu alô de hoje vai para nosso ouvinte Joaquim Tiago, na Avenida Brasil. Olha, trintou, hein? Preparados para a celebração mais aguardada do ano. O Cicobi Crede Copa completa 30 anos e preparou uma festa incrível para seus cooperados. Já imaginou participar de um show de prêmios com mais de 40 itens incríveis em jogo? Demais, não? Acompanhe mês a mês a divulgação dos prêmios e boa sorte. O Cicobi Crede Copa trintou. Lembrando que você participa no 388-1798. E atenção, consumidor, a Ultragás vem informar que em setembro o gás de cozinha terá reajuste preço, hein? Mas não se preocupe, pois até 31 de agosto a Ultragás estará com a maior promoção de todos os tempos para lhe atender. Promoção Ultragás 86 anos. Então, aproveite e compre seu gás pelo aplicativo Ultragás. Receba seu gás na sua casa por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, gás de cozinha, R$ 80,00 entregue na sua casa somente na Ultragás Patos de Minas. Baixe agora mesmo o aplicativo no celular. Aceitamos todos os cartões. Promoção limitada, consulte condições. Dúvidas, ligue 3823-3131. Já, já, nós vamos para o nosso convidado, o vereador José Luiz Borges. É o nosso convidado de hoje, eu quero que você participe conosco. São vários assuntos que estaremos tratando aqui no programa. Olha, já pensou em amparar seus familiares nos momentos inevitáveis da vida? A Minasaf Brasil e Funerária Patense oferecem planos familiares com valores acessíveis para até 12 pessoas da família. Para saber mais, baixe nosso aplicativo Grupo Patense ou procure uma de nossas unidades. Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitro. Ligue 3823-8362. 3821-5597. Grupo Patense, serviço funerário. Mãos que ajudam na hora da dor. Oi, Edivar, vamos lá, Edivar. Opa, com fé em Deus, mais uma vez. Começando aí esta manhã de... Hoje é terça-feira, rapaz, é tempo nublado, tem pinta bom, gostoso, fazendo aquele convite para que você, amigo ouvinte, claro, continue sintonizado conosco, Rádio Clube 98 até às nove horas da manhã e também participando, mandando mensagens, né, no WhatsApp, 3818-1798. Pode ser mensagem escrita ou então um áudiozinho mais curtinho, identificando tudo direitinho, tá? E trazendo aí as perguntas e questionamentos também feitos, pode ser feitos aí ao nosso vereador convidado, Zé Luiz, aqui hoje. Bom dia. Olha, você quer uma dica para fazer o investimento em imóveis? É de Dornelles Imóveis. O residencial Luiz 15, são apartamentos de dois quartos, suítes, sala, copa, cozinha, tem uma ou duas vagas de garagem, tem sacada na sala ou no quarto, porcelanato, bancada em granito, esquadrias em alumínio, prédio sem partilhado, elevador inox, tem aquecedor só lá, fica ali na João Pereira da Silva Jardim, Paraíso, Patos. É próximo ao Cicobi da Rua da Mata, informações e vendas. Dornelles Imóveis, 99975-0403 e o 99975-0493. Ô, Zé Afonso, apresenta aí o nosso convidado, Zé. José Luiz Borges Júnior, engenheiro ambiental, vereador pelo Podemos, patense, solteiro e trabalhando desde 2015 como engenheiro ambiental. Está no seu primeiro mandato, com a permissão dele a gente resume aqui o currículo, né, que já é um pouco extenso, para a gente aproveitar mais a presença dele, que inclusive foi convidado para estar aqui quando a gente convidou a Agda Helena, do Partido dos Trabalhadores, mas ele estava com o joelho ainda se recuperando, havia feito uma cirurgia, né, e aí não pode comparecer. Hoje ele está aqui, é rotariano também, esse é o nosso convidado de hoje. Oito e onze, Zé Luiz, bem-vindo mais uma vez ao programa, bom dia. Bom dia, bom dia, Jota, Zé Afonso, Edivar, Morgana, todos que estão nos escutando, é uma satisfação imensa estar aqui novamente, né, um programa de grande audiência, para que a gente consiga conversar com a população, trazer assuntos que são de fato relevantes, né, que não, que não venha apenas a causar tumulto na nossa cidade, mas sim aquilo que é de importante que possa melhorar aí o nosso desenvolvimento. Zé Afonso, então vamos começar com você, né, Zé? Vamos lá, o Zé Luiz é um vereador sempre muito ativo e ele é questionador, né, e ele é muito direto quando ele fala, inclusive já em alguns momentos até questionou a imprensa, a imprensa dá um volume muito maior do que poderia, precisaria dar, né, a certos assuntos e tal, e hoje ele está aqui para nos ajudar a levar aos nossos ouvintes aqui do debate algumas informações, algumas definições sobre as atuações da Câmara Municipal. Quando a gente fala aqui em vereador, em vereador de primeiro mandato, a gente está se referindo a todos os vereadores de primeiro mandato, né, que tem uma visão, evidentemente, ainda de experiência sendo adquirida. Muito bem, José Luiz Borges Júnior, a gente começa falando de projetos seus que são aprovados pelo legislativo, inclusive tem um agora, recentemente, a gente vai falar sobre ele, que é aquele do IPVA, né, que foi aprovado em dois turnos, e aí chega no executivo, é vetado pelo prefeito, aí volta para a Câmara, não é? Por que isso acontece? Você acha que esses projetos não são bem vistos pelo executivo, é questão mesmo de orçamento, e a sua expectativa quando um projeto seu é aprovado na Câmara, principalmente em dois turnos, vai para o executivo e retorna para a Câmara. Certo. Então, sobre os projetos, quando algum vereador apresenta um projeto de lei, de sua autoria, né, para passar por todos os trâmites, até que vai para o prefeito sancionar ou vetar, então tem um processo inicial, onde que ele apresenta, é enviado para a diretoria da Câmara, nessa diretoria, passa para a pauta que vai ser debatida durante a primeira comissão, que é a comissão, a CLJR, né, sobre legislação, é obrigado a passar por ela para ver se, ter noção, né, se é constitucional ou não a lei. Então, na maioria das vezes, a procuradoria, que conta aí com, lá no momento, lá são dois advogados, mais alguns estagiários, eles analisam essas leis para ver se é constitucional ou não e emitem o parecer. É importante lembrar que até é um assunto que, desde que eu entrei na Câmara, é discussão sobre parecer, se é constitucional ou não é. O parecer, meramente, o parecer, ele é opinativo, ele não decide se aquela lei ali é constitucional ou não, né, se ela é legal ou não. Quem decide isso é o judiciário. Então, ali até uma dificuldade, né, que eu, inclusive, já... É, eu sou um desvergão, o Zé Afonso falou, eu sou um vereador muito ativo, tenho até orgulho em falar isso, até pelas contas que nós estávamos fazendo, fui ver que eu sou o vereador que mais apresentou projeto de lei, né, tanto complementar como orgânico e várias dessas leis, né, passaram, deram certo, algumas eu acabei retirando e outras já deram como inconstitucional. Então, quando deu inconstitucional, pelo parecer, foi votado, né, às vezes nem levou para votação, quando a procuradoria fala que essa lei é inconstitucional, a maioria dos outros vereadores já votam também para que ela seja, digamos, derrotada, digamos assim, né. O Carlinhos, por exemplo, é um vereador que fala que sempre vota pela lei, o que a lei determina. Sim, vota o que, na verdade, não seria o que a lei determina, porque seria o que os advogados, os procuradores determinam, porque, como eu disse, é o judiciário que determina se a lei, ela é legal ou não. Os advogados, os procuradores nossos lá da Câmara, eles emitem parecer, opinativo. Ou seja, você pode levar para a justiça para questionar. Posso levar também. Tanto é que essa minha lei, excelente, né, que eu vejo no meu sentido, essa do IPVA, onde que dá o desconto de 40% para quem é de Patos, quem tem um carro que circula aqui em Patos, né, mas está registrado em outra cidade, para que ele transfira para a Paz, tenha esse desconto. A minha lei foi aprovada na Câmara, teve o parecer, né, positivo pela legalidade, mas aí foi... Inclusive do jurídico. Inclusive do jurídico, né. Então, assim, aí foi para a Prefeitura, chega lá, passa por outro parecer, parecer interno deles, né, da Procuradoria, onde que eles decidem se vai ser legal ou não. Essa lei em específico... Mas não é só a questão da legalidade quando chega no Executivo, de repente a questão de orçamento, né, há outros fatores que podem determinar, que podem influir, inclusive nessa aprovação do Executivo. Sim, mas na questão de orçamento, acontece que pouquíssimos projetos chegam lá se tratando de orçamento, muito poucos, até porque nós, vereadores, não temos poder suficiente para tratar de tudo sobre a Receita. Normalmente é o Executivo que envia para o Legislativo. É sempre o Executivo que manda o Legislativo, manda alguma coisa sobre a Receita. O Executivo, o Legislativo não pode votar, inclusive, projetos que mexam no orçamento, quer dizer, que exijam gastos do Executivo. Isso, a gente não pode propor. Mas nesse caso aí... Esse eu posso, por quê? Nesse caso, esse projeto... Se trata de uma receita que não existe. Exatamente, é uma receita que você está... Se eu estivesse tratando, por exemplo, sobre IPTU, eu vou dar desconto no IPTU para quem tiver mais de duas árvores na sua casa. Eu não consigo, é inconstitucional. Isso não seria permitido, por quê? Hoje essa casa já paga X de IPTU, né? Já paga lá 100 de IPTU. Se eu der esse desconto, eu vou estar mexendo na receita, diminuindo ela. Então, eu já não tenho esse poder. A não ser que eu mostrasse uma outra lei para... Provasse o contrário. Provasse uma lei para aumentar isso aí. Essa questão aí do Executivo ter barrado o seu projeto lá, o que você acha que é? Político ou é questão de orçamento mesmo? Qual foi o parecer da Prefeitura? Você teve acesso? O porquê? Ou não tem uma... Não, eu tive acesso. Qual que é? Esse projeto eu tratei com tanta seriedade que antes mesmo de apresentar ele na Câmara, eu entrei em contato com a Prefeitura, com algumas pessoas lá. Me deram, digamos assim, o parecer positivo, né? De maneira informal, não. Esse projeto é bacana, pode fazer a prova lá. Conseguimos aprovar na Câmara, inclusive, né? Num dia só, nos dois turnos. Foi até pedido quebra de interstício lá e conseguimos aprovar esse projeto. Inclusive, foi o vereador Itamar que pediu o quebra de interstício e aprovamos. Depois, quando chegou esse projeto na Prefeitura, ali praticamente na última semana, onde que eles deveriam devolver sancionado ou vetado, nós tivemos uma conversa onde que eles me explicaram que teria que vetar. Conversamos ali para ver o que daria para fazer. Com a Prefeitura que explicou. Com a Prefeitura. E o que eu entendo, para ser emitido por eles, as justificativas que eles me passaram. Quiseram dar um tom ali de que vetaram porque é ilegal. Primeiro porque implicaram em renúncia de receita. Isso aí não procede, porque como que a gente está fazendo renúncia de uma receita que nem recebe ainda, né? São pessoas que estão pagando imposto para outra cidade. Ontem mesmo eu estava com um amigo que é, entre aspas, garajeiro, né? Empresário aí do ramo. Naquela época onde a Polícia Civil estava com dificuldades em transferir os carros com menos de 50 dias, ele estava pegando os carros dele e transferindo para vazante. Ele ainda tem carros que estão emplacados em vazante. Esse imposto que poderia estar aqui em passe está indo para lá. O que está vindo para cá aumentaria a receita do município. Nós não estamos renunciando a receita porque ela não vem para cá. Ela não está conosco ainda. Então isso aí já não procede. Então a Prefeitura está alegando isso. Está alegando isso e também falou sobre o vício de iniciativa. Como eu disse, eu posso propor essas leis desde que não tenham gastos. Mas se tiver aumento de receita eu já posso. Eu tenho esse poder, né? Então no meu entendimento foi um veto político. Eu entendo que existem outras razões para isso. Inclusive fui informado por algumas pessoas que existe mesmo motivação política para isso. Então agora imagino que já na próxima semana volta esse projeto de lei, né? Para a gente voltar a derrubar ou manter o veto. Vou conversar, trabalhar com cada colega vereador para que a gente derrube esse veto aí. É um projeto muito importante. Eu mesmo conheço várias pessoas próximas a mim que tem carros emplacados em Presidente Legal, Lago Formosa, esse de vazante, outro de Brasília. Então assim, são receitas que podem vir para a paz, aumentar a nossa arrecadação, até porque a arrecadação de paz está diminuindo. Veto político. Bom, o senhor teme que outros projetos de sua autoria também possam acontecer da mesma forma? Por causa disso? Por veto político? É. Olha, se tratando de política, se tratando de política, não falando nesse momento agora, pode ser que aconteça, porque assim, infelizmente, é sujo esse mundo da política. É tóxico. Onde que uma pessoa, às vezes, ela prefere derrubar o colega, minar ali o protagonismo, por estar fazendo um trabalho diferente, do que tentar ajudar ele ali a aperfeiçoar a melhoria até do município. Então, eu vejo que na política existe isso. Agora, se isso está acontecendo aqui em Paz agora, não está perceptível. Eu fiquei, assim, assustado com esse veto, não fiquei satisfeito com a justificativa. Não me surpreendeu, não, viu, Zé Luiz? Não me surpreendeu, não. Não fiquei satisfeito com a justificativa, mas assim, não é uma prática que acontece aqui em Pratos com frequência. Eu até falei aqui no programa, os colegas aqui até imaginavam o que ia passar, né, Zé? E você, o Elivar, achavam que ia passar o projeto. Mas eu falei, ó, esse projeto aí, eu até cheguei a falar que era uma faca de dois gumes. Por quê? Porque as garais estão cheias de veículos com placa de fora. Precisa de convir comigo. É uma realidade. Não adianta a gente tapar o sol com a pineira. É. É uma realidade. Está cheia de veículos com... A maioria dos veículos vendidos aqui em Pratos são de fora. É a maioria. Exato. É um meio. Busca, né, em Brasília, Belo Horizonte, etc. E outra cidade. Mais em Brasília, eu diria. Então, você passa nas garais hoje, a não ser aquelas com placa do Mercosul, né, porque não tem identificação. As outras, antigas, ainda são placa de fora. Seriam beneficiados. Não é isso? Exato, exato. E foi esse um dos motivos que você levou o projeto, então. Com certeza. E aí, o que a Prefeitura deve ter visto? Esse dinheiro dessas garagens já vão vir para a gente sem os 40%. Então, por que nós vamos aprovar, nós vamos sancionar esse projeto? Eles já vão vir, vão ser transferidos aqui. Então, só pode ter sido isso. Agora, é claro, né? Tem outra versão. Você está analisando aí que pode ser um veto político, né? Ou também, Jota, pode ser também uma preocupação dos prefeitos das cidades vizinhas. Porque eles podem assustar... Tem a questão da MAPAR aí, né? Tem a questão da MAPAR. É um consórcio de municípios aqui. Então, esses prefeitos, às vezes, podem imaginar que, criando essa lei aqui, carros de lá, de outras cidades, possam vir para cá. Mas aí, é onde que entra a Prefeitura nisso? Porque no projeto de lei fala que deve ser regulamentado pela Prefeitura. Então, no intuito de não prejudicar os municípios vizinhos, vamos estabelecer aqui algumas regras, né? Sei lá, eu nem conversei sobre isso, porque não foi sancionado, né? Então, por exemplo, o título de eleitor do proprietário tem que ser de Patos. De Patos. Não sei, o que daria para ser feito? Então, a intenção do seu projeto seria para o morador de Patos. Para o morador de Patos. A gente tem que ser justo. Eu não quero prejudicar a Lagoa Famosa, o patrocínio, o presidente Olegário, né? Porque, assim, vai ter pessoas que vão pegar essa oportunidade e querer transferir para cá para pagar um imposto menor. Principalmente, carros que são mais caros, né? Que o imposto é mais caro. E tem uma série de critérios que foram analisados antes de tanto. É que foi aprovado em dois turnos. E agora? Você tem conversado com seus colegas vereadores para que eles novamente trabalhem pelo projeto? Ou seja, derrubando o veto do prefeito? Não, eu ainda não conversei porque o projeto, ele retornou na última quinta-feira. Então, foi lido durante a reunião. Então, de lá para cá, tivemos aí poucos dias. Pelo que eu entendo, é criada uma comissão para analisar esse veto. Então, eu quero conversar com essa comissão primeiramente, porque o parecer Dias influencia, é impressionante. Um parecer lá influencia tudo. Fala aqui mais uma vez. Eu converso com o pessoal. Gente, isso é só um parecer. porque uma, duas ou três pessoas falaram que isso é certo ou errado, que a gente tem que seguir, não. Você acha que o parecer de lá da prefeitura pode influenciar nos vereadores para derrubar o veto? Pode. É isso que você está dizendo? Pode, sim. E aí tem um outro lado também, que eu quero até para a gente engrossar mais essa conversa aqui, Zé. Muitos dizem que a maioria da Câmara é aliada do prefeito. O prefeito tem a Câmara na mão. E aí? É, ele tem uma base bem forte ali na Câmara mesmo. Mas, assim, tem que conversar. Cada assunto ali é tratado de uma maneira. Tem alguns que passam de forma unânima. Não, inclusive você também vota com o prefeito. Sim, eu voto com o prefeito também várias vezes. Mas em alguns momentos também, acaba que nós questionamos, pedimos vista, adiamento. Quer dizer, você não é da base do prefeito? Você é independente? Eu sou independente. Eu faço questionamentos quando eu tenho de fazer. Eu acho que é importante isso, né? E quando eu vejo que é um projeto bom, além de ainda votar favorável, eu até parabenizo. Minha intenção não é prejudicar ninguém. Minha intenção é fazer realmente um bom trabalho. Agora, quando aquele projeto, né? Que, às vezes, a gente tem que pedir vista, adiamento, tem informações que tem hora que lá na prefeitura não é visto com bons olhos. Inclusive, uma vez eu fui já pedir vista, né? Já faz tempo já de um projeto e teve uma secretária de saúde que me criticou num grupo lá de WhatsApp pra galera. Parece que eu queria atrapalhar o município, né? Mas não é isso, né? Não faz sentido nenhum eu querer atrapalhar. Eu quero melhorar quando pode. É, a vista é pra poder um tempo maior pra estudar, né? Exato. Pra estudar mais o projeto. É, até porque já até trouxe o assunto aqui outras vezes, né? Agora, de um pouco tempo pra cá, melhorou bastante. Muitos dos projetos que chegavam da prefeitura lá, eram quase em cima da hora da reunião. Sim. Então, não dava tempo pra analisar como que nós vamos... Olha, a responsabilidade nós temos. Mas... Nós temos que ter a seriedade em saber o que tá votando da maneira que é, pra depois não ter peso nenhum na consciência. Aliás, não é só peso na consciência, né? Que dependendo do que você meter a caneta ali... Judicial, né? Saiu alguma coisa errada depois lá na frente, vai cair em cima de vocês. Exato. Né, Lula? Exatamente. Isso aí. Esse veto acabou abalando a relação entre você, né? Vereador e o executivo, prefeito? Não, não abalou não, tá? É tranquilo ainda, mantém o contato. Essa política me ensinou tantas coisas, porque se fosse o Zé Luiz lá do primeiro ano, eu acho que poderia ter realmente abalado, sabe? Poderia ter saído algumas notícias, algumas falas. Mas agora eu entendi que a política é um pouco mais diferente, é a arte do possível, né? Não dá pra mim ficar degladiante com todo mundo, que às vezes não consigo aprovar ou caminhar junto. Ou seja, você já tá demonstrando experiência. Mas quando você fala da assessoria jurídica, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, é como se a assessoria jurídica não tivesse peso, então. Então, ela emite um parecer contrário, por exemplo, a um projeto seu, e você acha que aquilo ali não tem relevância, é como se aquela assessoria jurídica não fosse importante, quer dizer, nem precisaria dela, não é isso, não? Você fala assessoria jurídica da Câmara? Da Câmara e da Prefeitura. A da Prefeitura eu entendo que é importante, né? Se tratando do Executivo, é, é, são, assim, um trabalho, uma responsabilidade, meu entendimento, muito maior. É, se trata ali de várias coisas, é um grupo maior de procuradores também, de advogados. Agora da Câmara, vários projetos que eu vejo ali, às vezes nem terei necessidade de passar por parecer. A própria CLJR já poderia decidir, é isso? Eu imagino que sim, eu imagino que sim, eu não posso generalizar que são todos, né? Mas eu imagino que, que os pareceres da Câmara, muito das vezes, eles, assim, ali tem pessoas competentes, não duvido disso, mas, é, vários momentos são desnecessários, né? É, inclusive até, até, até um, já fiz um comentário durante a comissão, CLJR, porque, assim, nós estamos ali, é para discutir, porque fica parecendo que tem hora que chega um momento, projeto de lei tal, vai ficar com fulano de tal, peço parecer. Aí fica só nisso, a gente, nós mesmos, né, que votamos ali, não discutimos aquilo ali, chega um momento que, às vezes, dá para resolver até por e-mail, no sentido da reunião, né? Então, é importante a discussão nossa, dos vereadores, sobre os projetos e não observar apenas, né, de forma estrita, os pareceres da Procuradoria. Vamos para outra parte, Maio, vamos para outro assunto. Bom, aqui, nós temos que acelerar e você também vai resumir aqui, mas, mesmo assim, com tempo bastante para emitir a sua opinião. Vamos falar aqui da situação do Palácio dos Cristais, futura sede própria da Câmara Municipal. A UFOS saiu dali e ficou liberada, quer dizer, para a Câmara tomar suas providências, que seria exatamente um edital para que a modificação precisa ser feita lá. Você sabe em que pé está essa situação, José Luiz, você como vereador da Câmara de Patos e Minas? Afonso, eu não tenho essa situação para passar para vocês, tá? Porque é um assunto que está sendo tratado especificamente pela mesa diretora, né? Principalmente lendo a figura do presidente e eu não sei se tem mais algum outro que esteja mais por dentro ainda sobre o assunto. Então, fica até um convite para vocês questionarem o presidente sobre isso, porque é um assunto que não é passado para nós vereadores. Inclusive, já houve questionamentos por mim, várias vezes, né? Inclusive, até acalorados, né? Com a participação aí de outros vereadores também. E questionando sobre essa mudança do Palácio dos Cristais, como que está o planejamento, como que está essa execução. De qualquer forma, tinha que liberar para dar andamento, né? Sim, sim. Só que a UFU, ela ficava ali às custas do... Da prefeitura. Da prefeitura, né? Você sabe se a prefeitura está pagando agora um aluguel lá, o Unipam, por exemplo, para que a UFU se instalasse ali, passasse a funcionar? Não tem essa informação, né? Se está fazendo esse pagamento. Mas pode ser que sim, às vezes poderia ter sido, né? Uma exigência da UFU para, olha, a gente fica... Para nos manter na cidade, deveria ter um apoio aqui, né? Então, pode ser que sim, que esteja ocorrendo esse pagamento. Mas não tem a confirmação para passar, não. Agora, quanto à mudança da Câmara para a Palácio dos Cristais, é uma obra que, sim, no meu entendimento, leva muito tempo, né? E, como eu disse, eu não tenho informações. Essa informação não é passada para nós, até mesmo questionando. Essa informação não é passada. Eu não entendo por isso, né? Eu acho que deveria ser compartilhado com todos os vereadores sobre essa mudança, interesse de todos, interesse da população também. Então, a gente fica guardando essa informação para os próximos dias. Muito bem. São 8h32, vamos para o intervalo com o vereador Zé Luiz. Já, já, nós voltamos lembrando que a sua participação é importante demais conosco aqui no programa. Olha, a Relojória Max, são mais de 62 anos no mercado, agora de casa nova. Instalações amplas, modernas, equipamento de alta tecnologia. Representa os óculos AIBAR há mais de 30 anos. E agora, também, com armações, lentes e óculos de grau. Você precisou de um óculos de grau? Vai na Relojória Max, tem um departamento lá só para isso, hein? Continua ali, próximo ao mercado, agora na rua Agenor Maciel. 8h33, você participa no 388-1798, é o WhatsApp da Rádio Clube. Olha, atenção, o Colégio Leonardo da Vinci oferece toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos. O Colégio Leonardo da Vinci tem uma experiência acumulada de 35 anos que serão comemorados no próximo mês de setembro. Sempre atual, investindo no ensino moderno, acompanhando os novos tempos. É muito bem avaliado pelos pais, alunos e funcionários da instituição. Reflexo do comprometimento com o ensino de qualidade que a escola oferece. A unidade 1 do Colégio Leonardo da Vinci está na Paracatu, 949-3826-8300. A unidade 2, na rua Tõezinho Amâncio 200, telefone 3826-8200. Colégio Leonardo da Vinci, 35 anos de compromisso com a qualidade do ensino. Já, já, nós voltamos com mais informações. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui da Facilita Veículos. Eu não, o Jefferson. Chegou um recadinho novo aqui. Diga lá, Jefferson. Bom dia, meu amigo Jota Ramalho. Bom dia aí a todos os ouvintes da 98.3 FM. Jefferson Silva falando por aqui, diretamente da Facilita Veículos. Com as melhores condições do mercado, né, Jota? Chegou agora, atualizamos o nosso estoque. Estamos com novidades aqui na loja. Mais de 50 carros, Jota, de várias marcas, vários modelos, várias cores, para o cliente poder fazer a melhor escolha, né, o melhor negócio. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos vocês que estão ouvindo, que estão pensando em comprar, trocar o seu veículo, seja ele novo, semi-novo. Venha aqui na loja, venha fazer um orçamento com a gente. Estamos aqui prontos para poder atender vocês, tomar aquele cafezinho quentinho. E eu tenho certeza que você vai vir, vai comprar e vai embora satisfeito para a sua casa. Esperamos por todos vocês aqui na Facilita Veículos. Um abraço de toda a equipe. Doutor Marculino 821 é o endereço. 3823 8787 é o telefone. A direção do Geraldo e o Walter Lacerda é a Facilita Veículos. 8h35, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Alô, meu amigo produtor rural. Nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, a Fena Campo convida você para fazer parte da 10ª edição da feira que move o agronegócio brasileiro. O evento une várias empresas e produtores de todo o país para juntos fazerem negócios de sucesso. Anota aí, de 30 de agosto a 1º de setembro, de 12 às 18 horas, no Parque de Exposições de São Gotardo. Realização, Sindicato dos Produtores Rurais de São Gotardo. A vida sorri pra quem curte o caminho Então vem pra cá Bora juntos trilhar Encare seus desafios com um grande sorriso Faça sua história Pegando um novo lugar Um lugar pra ser feliz Na base da transformação Pra você seguir em frente Com a sua melhor edição Vem ser feliz, Unipan Feliz agora Vem ser feliz, Unipan Feliz agora Vem ser feliz, Unipan Feliz agora Vem com o Cicobi Crédit Copa Trintou, trintou Cicobi Crédit Copa 30 anos Show de prêmios pra você Quanto mais você usa Os serviços e produtos Mais chances de ganhar Tem moto e Unix Red Pra você passear Smart TV e notebook Pra navegar Dinheiro de montão Você pode ganhar E também um afetitoro Pra você arrasar Trintou, trintou Cicobi Crédit Copa 30 anos Show de prêmios pra você Você já pensou em garantir Uma assistência completa Para sua família Sem comprometer seu orçamento? Então você precisa conhecer O Memorial Vita Com planos funerários A partir de trinta e três reais Por mês Você pode contar Com uma estrutura completa E acolhedora Pra cuidar de quem você mais ama Entre em contato No trinta e quatro Três oito dois um Vinte e sete quatorze E contrate seu plano Memorial Vita Humano, completo, moderno E acessível O serviço funerário Bom pastor Trabalho sério Índio Informa Faleceu ontem Nossa cidade Leandro Vicente Gonçalves Gigante Residia na rua onze Deixa a esposa Leidiane Tereza Os filhos Leandro Gonçalves E João Marcos A mãe Maria de Fátima Os irmãos Fernanda E Daniel As filhas Marli Marluce Luciana E demais familiares O cerimonial está acontecendo Na Bom Pastor Sala dois Na avenida Paracatu Cinco sete e oito Rosário As homenagens de despedida Acontecem até as nove horas Logo após seguirá Para o sepultamento Cemitério Santa Cruz O serviço funerário Bom Pastor Informou o oferecimento De Leandro Vicente Gonçalves Gigante Residia na rua onze Oito e trinta e oito Os assuntos que estão Na boca do povo Estão no ar Voltamos a apresentar Debate noventa e oito Momento Unipan Pois é, nós temos divulgado Que a semana da comunicação Tem continuado Lá no Unipan E ela começou ontem Vai até quinta-feira Ontem teve lançamento De livro Uma palestra importantíssima Sobre inteligência artificial Com a comunicação E o ser humano Pelo reitor Professor Henrique Foi muito boa O professor Que é mestre também Alain Lançou um livro Sobre cerimonial Também importantíssimo E muitas outras atividades O Unipan Oferta MBA Em gestão estratégica De pessoas Nesse mercado Intensamente competitivo É uma excelente opção Para quem deseja Se destacar Então realiza o MBA O Centro Universitário De Patos de Minas O Unipan Oferta a partir do dia Quinze de setembro O MBA Em gestão estratégica De pessoas Faça já A sua inscrição Acesse o site Do Unipan Unipan.edu.br E pode obter Mais informações Também no site Pós.unipan.edu.br Ou pelo telefone Trinta e oito Vinte e três Zero Trezentos e vinte Ou pelo WhatsApp Nove Noventa e nove Zero 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 Oito Três Sete Unipan Educação Que transforma Oito e trinta e nove Trintou Olha preparados Para a celebração Mais aguardada Do ano O Cicobi Crede Copa Completa trinta anos Preparou uma festa Incrível Para seus cooperados Já imaginou Participar de um show De prêmios Com mais de quarenta Itas incríveis Em jogo Demais Não Acompanhe mesa a mesa A divulgação dos prêmios De boa sorte O Cicobi Crede Copa trinta O Edivar já já Coloca o povo no rádio Olha atenção Atenção consumidora Ultragás Vem informar Que em setembro O gás de cozinha Terá reajuste de preço Mas não Se preocupe Pois até trinta e um de agosto A Ultragás Estará com a maior promoção De todos os tempos Para lhe atender Promoção Ultragás Oitenta e seis anos Então Aproveite Compre seu gás Pelo aplicativo Ultragás Receba seu gás Na sua casa Por oitenta reais Isso mesmo Gás de cozinha Oitenta reais Entregue na sua casa Somente na Ultragás Patos de Minas Baixe o aplicativo No seu celular Aceitamos todos os cartões Promoção limitada Consulte condições Dúvidas Três oito dois três Trinta e um trinta e um Você pode continuar Participando hein Já pensou Em amparar Seus familiares Nos momentos inevitáveis Da vida A Minas Safe Brasil Funerária Patense Oferece planos familiares Com valores acessíveis Para até doze pessoas Da família Para saber mais Baixe o aplicativo Grupo Patense Eu procuro uma de nossas unidades Patos Lagoa Formosa São Gonçalo Abaité Varjão de Minas E Serra do Salitre O Lime Três oito dois três Oito três meia dois Três oito dois um Cinco cinco nove sete Grupo Patense Serviços Funerários Mãos que ajudam Na hora da dor Como é que tá aí Edivar? Agradecendo que as pessoas Estão participando Alô Dionísio Alberto Mandando um abraço Pra você né Falou que é o formador De políticas ambientais Em Patos de Minas Grande Dionísio Um abraço pra ele Falar em políticas ambientais Como é que tá a situação Do Parque Ecológico Ali do Paranaíba Alguma informação? A Prefeitura tem feito Um trabalho efetivo Vocês tem fiscalizado Isso aí vereador? Não Se tratando do Parque Do Paranaíba A gente só tem informação Que assim Há presença de vigilantes Ali né Apenas mesmo Na questão da segurança A respeito daquilo Agora Sobre melhoria Daquele local Não tem no momento Ainda Imagino que tenha projeto Já vi sobre esse projeto Só que Não tá Em mente Pra execução No momento não E a Mata do Catingueiro? Mata do Catingueiro É uma mata Que tá Passando por obras né A gente tem acompanhado lá Inclusive na semana passada Estive Com o Diretor de Meio Ambiente Que é o Vinícius Onde que inclusive Fui com a presença Do Carlos Júnior Que é nosso amigo Rotariano né Porque nós Pretendemos fazer Uma ação ambiental Ali naquela área Eu mesmo Que até inclusive Durante a minha campanha Eu fiz a promessa De campanha Que ia plantar Uma muda Cada voto né Ganhando ou não A eleição Fiz esse plantio lá E agora A gente tá acompanhando É a realização Das calçadas né Estão na parte já Acho que essa semana Deve asfaltar As calçadas ali Tá dentro do cronograma Tá dentro do cronograma sim A empresa que está fazendo aí A empresa que ganhou o contrato Para fazer Esse paisagismo Digamos lá Digamos isso né Está para fazer lá Qualquer momento Então Tá dentro do cronograma sim Tá dentro da programação Estradas rurais Estradas rurais Vereador A gente sabe Que a prefeitura Contratou as empresas Para arrumar as estradas rurais São milhões de reais Envolvidos né Você falou em Mais de 16 né 16 milhões de reais Ou até mais E aí Vereador Como é que E a fiscalização Vocês tem A Câmara tem fiscalizado Esse tipo de obra Que a gente sabe que Né Zé Afonso Nesse tipo de obra É um caminho Para a corrupção né Porque é um Local aberto É complicado De medir Ah fez isso Não fez E aí Qual é a satisfação Que vocês estão dando Para a população Com relação a isso É porque O pagamento Digamos assim né É feito por Produção Exatamente Então quanto mais Produz mais vai recebendo E vice-versa Né Esse trabalho De 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 Da Da fiscalização Das estradas rurais Eu entendo Que lá na Câmara É feito Individualmente Né Tem aqueles vereadores Que estão Que são mais próximos Digamos assim Da zona rural Onde que frequentam mais Né Algumas comunidades E esses ficam muito aí Vendo sobre estradas rurais Tem também a questão Da comissão Ali na Câmara Que trata sobre estradas rurais Só que É muito pouco No meu entendimento Né Assim Fica mais A cargo Desse que estão Trabalhando individualmente Né Então é É uma coisa Ô Jota Se observar mesmo Que realmente é muito dinheiro Né E assim É muito dinheiro Em quase todo serviço Né Que a gente tem que fiscalizar Infelizmente A corrupção Ela não Como se diz Ela é difícil de apurar Ela não deixa comprovante Então até que a gente Consegue Né Fazer Algum serviço Para apurar isso É difícil Eu mesmo já fiz Alguns questionamentos A respeito de contratações Sem licitação Com dispensa de licitação Onde que Essas contratações Ela Ela Em sua maneira geral Teria né Mais possibilidade né Teria mais capacidade Para haver corrupção Uma Uma pequena propina Aqui Outra Sem licitação É Então É difícil Esse trabalho de fiscalização É muito complicado Mas é obrigação Dos vereadores De fiscalizar né Não é porque É difícil Que a gente tem que Deixar de fazer Já prestaram contas Já com relação A questão das estradas rurais Na câmara As estradas rurais não Então assim Como o trabalho No município É grande São muitos trabalhos Por exemplo Ilumina Patos Na última reunião Se eu não me engano Ou na penúltima Eu pedi o cronograma De execução de serviço Onde nós vamos cruzar Com o trabalho Que está sendo realizado Juntamente ali Com o pagamento Para ver se está tudo certo Porque há uma reclamação Em cima do programa Ilumina Patos Porque como que está sendo Priorizado o serviço Faz uma rua Num bairro Mas não faz as outras Depois no outro dia Vai para outros Inclusive Até um trabalho Que é de gabinete meu Onde que um assessor Meu Isso não é só eu Que faço apenas Conto com o trabalho Dos assessores Meus assessores Que são muito competentes Inclusive eles questionaram Um dia o pessoal Que estava fazendo A troca dessas lâmpadas Pro LED Pera aí Como que é feito Esse trabalho de vocês Como que vocês sabem Que vai ter que fazer Esse serviço Tem a programação Semanal Mensal Não A gente recebe Do dia Vai fazer aquilo ali Então peraí Está meio desorganizado Um trabalho assim Acho que Deveriam ter um pouco Mais de organização Um pouco mais de seriedade Num serviço Que assim Que é de Tanto investimento Vocês precisam ter conhecimento Domínio sobre o cronograma E ainda sobre as estradas rurais As chuvas estão chegando De repente O próprio andamento Será que está dentro do andamento Para terminar Pode cobrar Você pode cobrar lá Temos que cobrar O que a gente tem que Uma coisa a observar É que recentemente Eu tenho visto Mas assim Nós também estamos Na época sem chuvas Tenho visto Ao menos a população De uma maneira geral Tirando aí Algumas ressalvas Satisfeita com a produção Nas estradas rurais Inclusive Eu tenho família Muitos conhecidos Para aquela região Do Bom Cesso É uma estrada que Ano após ano Passa dificuldade É motivo de muitas Declamações Ao menos até agora Ela está sendo Até elogiada Pela população Então acaba que Tira um pouco Dessa pressão E da fiscalização Mas não é que Deixa de ser feita Não, mas tem que fiscalizar Agora ainda Dentro da questão Não de corrupção Mas falando agora Em trânsito Nós sabemos que Houve uma contratação De uma empresa Que depois foi dispensada Na verdade Ela desistiu É E o dinheiro Foi jogado pelo ralo Foram cento e tantos mil reais O contrato era mais Era mais trezentos É Estão dizendo que Vão aproveitar Será? Porque vai Abrir uma licitação Para uma nova empresa Agora Para organizar o trânsito E aí? Os vereadores vão cobrar isso Do poder público Porque eu me lembro muito bem Daquela reunião Lá na Câmara Com aquela empresa Que não acrescentou nada O Zé Luiz Com relação ao trânsito em patos Falou coisas que Eu com um menino Do grupo de sete anos Sabia Ah, o trânsito Na Majordote É muito cheio Ué Todo mundo sabe Você foi um dos que questionou O vereador O Zé Ostat Também questionou A questão Ah, isso aí é só no centro Vocês estão falando Só do centro da cidade Foi um dinheiro Jogado pelo ralo No dia dessa audiência pública Eu fiquei sim Muito contrariado Nessa Nessa ocasião Em questão Porque O representante da empresa Chegou lá Falando 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 Montou uma apresentação Horrível Um powerpoint Horrível Que não dava para você Ver o que ele estava Apresentando Ele estava lendo O powerpoint Ali contou com várias autoridades Tinha polícia rodoviária federal Tinha polícia civil Bombeiros Organização Civil geral Aqui em Patos E ele não deixava a gente Fazer questionamentos não Eu percebi Que lá naquele momento Já não ia dar muito certo Vocês estavam tomando conhecimento Naquele momento Vocês nem tinham recebido Nada a respeito Porque ele estava ali Meio que fazendo Já uma prestação Do serviço Já realizado no momento Porque até Naquela data Já tinha aquelas pessoas Que estavam no trânsito Fazendo contabilidade De veículos Pesquisa Andando dentro do ônibus E quando nós fomos Questionar esses números Inclusive eu fiz Um questionamento lá Que foi mentiroso Depois por ele Depois eu até consegui Provar isso Que ele estava mentindo Na nossa frente Até porque O Pait estava sendo tratado Que estudar O trânsito todo de Patos Mas não era verdade Eram algumas ruas apenas Principalmente aqui Na região central Essas outras mais afastadas Que são ruas aí Movimentadas também Gabriel Pereira Mata do Fernando Não estava na rua Então foi uma propaganda Enganosa O meu entendimento foi Sabe por quê? Teve um ponto lá Até que ele falou Me parece que foi até Mandado pelo prefeito Para ele falar Falei É porque vocês tem que parar De ficar pressionando O prefeito Deixar o prefeito trabalhar Você lembra disso? Falou isso lá Chegou a falar isso Lá na reunião Vocês tem que deixar O prefeito trabalhar Aqui vocês cobram demais Ué O que ele tinha com isso? Meu Deus do céu Exatamente Outro ponto esse Que inclusive eu falei Depois para os vereadores E nossos colegas Porque ele chegou lá Começou dando lição de moral É Foi a lição de moral As respostas que eu queria Já fiz oficialmente Para ter depois um retorno Porque eu quero saber Quanto que foi repassado Para essa empresa Se foi repassado Esses mais de 300 mil Já de uma vez Ou se foram empates O que eles mandaram O que eles mandaram Serviços que estão reaproveitando A gente tem que ter essa noção Para fazer a cobrança Essa empresa aí Desistiu desse contrato Você já pediu isso então? Já solicitei Tá? Já solicitei Inclusive essa empresa Parece Que ela já teve Esse tipo de problema Em outra cidade Então peraí E teve licitação Para contratar essa empresa? Essa teve Essa teve Agora essa outra Eu já não sei Informar Pois é Não digo a anterior Anterior você não sabe A anterior eu não sei Mas essa de agora Inclusive Já até me mandaram Um convite aqui Para participar Da assinatura Da ordem de serviço Para essa nova empresa Então essa nova empresa Eu já não sei Para essa aí Teve licitação Eu não sei Se é a segunda Da licitação que teve Ou a terceira É porque houve Uma conversa aí Que era a única No Brasil capacitada Não sei Bom eu tenho que fazer Um intervalo 8h51 Nós voltamos já já Para falar mais Aqui no nosso programa Porque tem muita coisa ainda É a última rodada já já Pode deixar uma pergunta aqui Para atiçar Deixa Deixa aí É uma questão nacional Uma discussão nacional Hoje A questão da liberação Da maconha Para uso pronto Meu Deus do céu Se é a favor ou contra Ave Maria 8 minutos Para as 9h da manhã Relogiaria Marques São mais de 62 anos No mercado Agora de casa nova Relogiaria Marques Tem joias Relógios Agora também Armações Lentes E óculos de grau Representam os óculos Ray-Ban Há mais de 30 anos Se quer um óculos original Vai na Relogiaria Marques Daqui a pouquinho Vamos para a rodada final Do programa Olha o Colégio Leonardo da Vinci Oferece toda a infraestrutura A estrutura necessária Para o conforto E desenvolvimento educacional Dos seus alunos O Colégio Leonardo da Vinci Tem uma experiência Acumulada De 35 anos Que serão comemorados No próximo mês de setembro Sempre atual Investindo no ensino moderno Acompanhando os novos tempos É muito bem avaliado Pelos pais Alunos e funcionários Da instituição Reflexo do comprometimento Com o ensino de qualidade Que a escola oferece A unidade 1 Do Colégio Leonardo da Vinci Na Paracatu 949 3826 8300 A unidade 2 Na Tonzinho Amanso 200 Telefone 3826 8200 Colégio Leonardo da Vinci 35 anos de compromisso Com a qualidade do ensino Intervalo Voltamos já Debate 98 Retorna daqui a pouco Aguarde Você já pensou em garantir Uma assistência completa Para sua família Sem comprometer seu orçamento? Então você precisa conhecer O Memorial Vita Com planos funerários A partir de 33 reais por mês Você pode contar Com uma estrutura completa E acolhedora Para cuidar de quem você mais ama Entre em contato no 3438212714 Contrate seu plano Memorial Vita Humano, completo, moderno e acessível Minha origem é aqui Minha origem é aqui E desse solo eu sei do desafio De fortalecer a cada novo dia Agricultura do Brasil Juntos nessa jornada O respeito à nossa missão Na parceria com o produtor Com tecnologia e inovação Pode confiar A Orofino é Confiança e parceria segura Vem com a Orofino Reimaginar a nossa agricultura O Orofino Orofino Agrociência Reimaginando Vem com o Cicobi Crédito Copa Trintou, trintou Cicobi Crédito Copa 30 anos Show de prêmios pra você Quanto mais você usa Os serviços e produtos Mais chances de ganhar Tem moto e Onyx Rete Pra você passear Smart TV e notebook Pra navegar Dinheiro de montão Você pode ganhar E também um afete touro Pra você arrasar Trintou, trintou Cicobi Crédito Copa 30 anos Show de prêmios pra você Tá barato, tá barato, tá barato demais Abacate e margarida Brinjela, cará, cenoura Chuchu, inhame chinês baby Giló, repolho e tomate 1,97 o quilo Abobrinha menina e mexerica pocã 3,97 o quilo Banana prata 4,97 Salsicha Pif Paf 6,97 Coxa e sobrecoxa congelada 7,97 Paleta bovina 23,97 o quilo Cartão moderno Você mesmo aprova no celular E tem até 45 dias para pagar Olá meu amigo, olá minha amiga Aqui com você Dr. Thiago Alves da Medic Mais Aproveite a semana do implante dentário E fique livre dessa dentadura Desse rote que está te machucando Implante e tratamento dentários É na Medic Mais A maior referência de patos de Minas e região Aqui você tem garantia do seu implante E do seu tratamento Ligue agora 3823-4149 Ou no 99888-4149 Agende o seu horário E conheça nossas condições Meu implante é na Medic Mais Mês da Picape na Copave Fiat Toro com taxa zero Linha Estrada e lançamento Nova Estrada Turbo Com descontos de até 14% Para produtor rural E CNPJ É isso mesmo Toro com taxa zero Estrada e Nova Estrada Turbo Com descontos de até 14% Mas corra É só até o fim desse mês Consulte condições Mês da Picape na Copave Fiat 3818-3000 Avenida JK 2333 Patos de Minas No trânsito escolha a vida Rádio Clube Os assuntos que estão na boca do povo Estão no ar Voltamos a apresentar Debate 98 8h56 Vamos para a rodada final Porque tem dois assuntos Esse é da discriminação da maconha Exatamente José Luiz Ah, sou totalmente contra Gente, assim Não vou nem falar por mim Porque Eu acho que a gente deveria questionar As pessoas que convivem Nesse mundo Será que os pais de família O pai, vamos dizer De um viciado De alguma droga Porque geralmente A pessoa passa pela maconha Ele seria a favor disso aí Como que é dentro da casa dele Essa situação Hoje, né Hoje temos viciados Em vários tipos de drogas E a maconha é uma porta de entrada Para isso Está aí perturbando a nossa cidade Está cheio deles Na Lagoa Grande Cheio deles ali No mercado municipal Onde que o pessoal me cobra muito Por Ainda mais eu por ser ali Do mercado municipal Você não tem muito O que fazer com esse pessoal Que está ali dependente Acaba que essas pessoas aí Se tornam dependentes Em sua maioria, né Algumas delas se tornam dependentes Agora, liberar Outra coisa até mais grave Além disso também Que eu vejo E às vezes não é muito abordado É o fato de quem Está tomando iniciativa nisso Que é o Supremo Tribunal Federal Que não deveria fazer leis Quem decide isso aí É o Congresso E hoje o Congresso É uma representatividade Da população Se você fizer uma pesquisa aí Você é a favor Ou contra a legalização das drogas A grande maioria Da população do Brasil Vai ser contra E o Congresso Como é representado Por essa maioria Por essa população Não pauta isso Aí vem o STF Que são 11 pessoas Indicadas, né E lógico que tem poucos ali Que são contra Vem e determina isso aí Não só isso Mas como outras coisas também Por exemplo A questão da demarcação De terra indígena Se for fazer uma pesquisa A população Você é a favor Da expansão Da demarcação De terra indígena A população do Brasil Não é favorável Vem o STF E quer pautar isso Bom, nosso tempo estourou Foi embora, Zé Puxa vida Um punhado de perguntas Que eu tinha Não dá tempo Vamos deixar Para uma próxima Vou deixar a manchete aqui A questão Você, por exemplo Usa muito as mídias sociais Certo Aliás O executivo Legislativo Está usando muitas mídias sociais Você não acha que Deveria haver Um investimento maior Na questão Da divulgação Dos meios de comunicação Como o rádio, por exemplo Tem uma grande penetração Você vem aqui, por exemplo Dá um ibope danado Trinta segundos Dá para você falar Trinta segundos Zé Afonso Inclusive Em outras duas oportunidades Que eu dei entrevista E foi tocado nesse assunto Sobre a divulgação Dos nossos trabalhos Na Câmara Principalmente Da prefeitura Não vou falar tanto Não, porque ela já faz isso aí Não Youtube Sim, mas Nas mídias sociais Mas o que acontece Se o trabalho Da divulgação Da Câmara Não é suficiente Porque hoje nós temos Instagram Youtube Para mostrar a reunião E o site Se não é suficiente Deve-se buscar outra maneira Para comunicar isso aí Ou seja Procurar através de parceria Com as mídias tradicionais Que são vocês E expandir Para o resto Da população Porque são vocês Que tem esse alcance Para levar o máximo De informações Ao máximo de pessoas Inclusive O orçamento participativo Tem que se decidir agora Alguns utilizam disso Como propaganda política Como uma força política Para mostrar Só as coisas boas Mas por outro lado Tem que ser mostrado também Em partes O que é feito Para a população Ficar informada Informação A prestação do serviço Acabou o nosso tempo Zé Luiz Agradeço pela presença Aqui no programa Muito obrigado Até uma próxima Eu que agradeço Mais uma vez Satisfação Estar aqui nesse programa De grande alcance Sempre que eu escuto O pessoal Manda recado Manda Abraço Para a gente Espero estar aqui novamente Para tratar Sobre os trabalhos Na nossa cidade E vai até daqui a pouco Tem vários assuntos aqui Que gostaria de abordar E acabou ficando Obrigado gente Mas daqui a pouquinho Tem um radar Zé Afonso Até amanhã Até a próxima Zé Luiz Você que nos acompanha Aqui no debate Um grande abraço